Boa noite, boa noite Que bom que estamos aqui Muito bom encontrá-los Para aqueles que eu já vi ontem, muito bom reencontrá-los Vai chegando, vai ocupando o seu espaço Coisa boa Que bom que você veio Muito bom, perceba como é que você chega a horas Por aqui seguimos com a chuva Então caso caia no meio da nossa live É porque acabou a energia Muito bom Nessa nossa sequência aqui que nós começamos ontem O nosso tema é a culpa Ou como nós lidamos com a culpa Como lidar com a culpa Eu disse que esse é um tema que eu acredito Que é uma tônica Ou é comum a todos nós Porque em algum momento da nossa vida Provavelmente nós já sentimos culpa Ou nós já tivemos que lidar com a culpa Em alguma dessas situações das nossas vidas Então Por isso eu acabei optando por trazer esse tema para nós Ontem nós falamos um pouco sobre o que é a culpa Que a culpa se manifesta dentro do nosso sistema Como um ato de censura Como um ato de acusação De apontamento De algo que no nosso ponto de vista Na nossa avaliação Está errado Está incorreto Não deveria ser assim Deveria ter sido de outra maneira E geralmente isso está conectado A um movimento voluntário nosso Então resumindo Eu faço algo E aí De repente Eu avalio Depois que eu fiz Que eu deveria ter Agido de outra maneira Que eu deveria ter feito de outra forma E é geralmente neste lugar Que a culpa emerge Que ela vem à toa E ontem nós falamos um pouco Que a culpa Assim como outros sentimentos Tende a ser um sentimento Tende a ser uma emoção Mal compreendida Ou rotulada como algo negativo Desculpe Ou rotulado como algo negativo Como alguns sentimentos Que a gente Já conhece Que são também Geralmente rotulados Como negativos Raiva Tristeza Medo Insegurança Não importa A nossa reflexão de ontem Foi Perceber talvez Que Que como todas as outras emoções Talvez a culpa não seja algo Negativo Mas na verdade Algo que tem uma função Nas nossas vidas E o primeiro movimento Para que a gente possa lidar bem Com a culpa O primeiro é Se permitir sentir a culpa Ou permitir-se sentir a culpa Quando eu Me permito Sentir a culpa Eu não fico brigando Com aquela emoção Dentro de mim Porque o que acontece Muitas vezes Especialmente para aqueles Que já estão conosco Há mais tempo Já sabem disso Muitas vezes a gente Fica brigando Com a emoção Como se a gente Não pudesse sentir aquilo Não posso sentir Não posso sentir essa raiva Não posso sentir esse medo Não posso sentir Essa insegurança Não quero sentir Não quero sentir Não quero sentir E quando a gente Entra nessa Quando a gente entra Nesta briga Com a emoção O que geralmente acontece É que isso fica maior Então Reconhecemos ontem O que é a culpa Reconhecemos que ela está presente Que ela existe Nas nossas vidas E tem um espaço E a nossa pergunta Para hoje é Por que é que a culpa Existe? Qual é a função Da culpa? Qual é a finalidade Da culpa Nas nossas vidas? A culpa Quando ela atua Na nossa vida Num espectro Que é funcional Ela funciona Dentro do nosso sistema Como uma bússola moral A culpa Nos leva A uma reflexão E essa é a principal Finalidade da culpa Nos levar A uma reflexão Por isso que a culpa Ela desconforta Por isso que ela incomoda Porque ela faz Com que a gente Olhe para algo Que a gente fez E reflita Poderia ter feito De outra forma Eu fiz da melhor forma Que podia Poderia ter feito De uma De uma maneira Diferente Veja Para a gente Elaborar um pouco Essa questão Da culpa E tirar um pouco Esse rótulo De algo negativo Que muitas vezes Ela carrega Imagine como seria Perigoso Se nós não Sentíssemos culpa Por algo Que a gente fez Então Você vem Falar comigo Eu te trato mal E não sinto culpa Você vem Falar comigo Eu não gosto Do que você falou Eu te agrido E não sinto culpa Eu causo Um dano A você Voluntário Eu é voluntário Não importa Não sinto culpa Esbarrei Quebrei O negócio Que era seu Não sinto culpa Isso seria Muito perigoso Faz sentido Isso que eu estou Dizendo para vocês Se nós Não sentíssemos Culpa Se nós Não sentíssemos Remorso Se nós Não sentíssemos Arrependimento Isso está muito Conectado ao tema Da culpa Se nós Não sentíssemos Isso Isso seria Perigoso Para nós Porque isso Nos impediria De fazer Uma reflexão Sobre o nosso Comportamento Então No aspecto Funcional A culpa Nos leva A uma reflexão Isso daqui Que eu fiz É o que eu Deveria ter feito Poderia ter feito De outra maneira Poderia ter falado De outra forma Poderia ter agido De uma maneira Diferente E aí a culpa Está atuando bem Está me levando A uma reflexão E a partir Dessa reflexão Eu vou chegar A uma conclusão Certo? Poderia ter feito Não poderia Isso sim Isso não Não importa Mas o objetivo Da culpa É nos levar A esta reflexão Então No aspecto Funcional A culpa surge Desconforta Eu volto Para aquela Minha atitude Reflito Sobre ela E chegou A uma conclusão Ponto Esta é a culpa Atuando No aspecto Funcional Atuando No aspecto Que é Desfuncional Ou seja Não funciona Bem Tem um problema De funcionamento Ela vem De um tamanho Exagerado E ao invés De nos levar Para uma reflexão Que é saudável Para rever O nosso comportamento Ela mobiliza Em nós Um sofrimento Muito grande Aquelas Que a pessoa Ela tem Um deslize Desse tamanho Deu uma escorregada Desse tamanho E ela sente Como se ela Tivesse cometido Um erro gigantesco Perceba-se Isso já aconteceu Na sua vida Algumas vezes Às vezes A gente Comete um pequeno Deslize Um pequeno erro E a gente E a gente passa Muitas vezes Dias Meses Tem pessoas Que passam Anos Se martirizando Num lucro De Voltamos Quantas vezes Eu ia dizendo Quando a gente A gente comete Um deslize Pequeno E aí a gente Passa muito tempo Se martirizando Se castigando Se punindo Sofrendo Em função De um pequeno erro Que foi cometido Exatamente Fica super dimensionado Isso fica muito grande Nas nossas vidas Esta é a culpa No espectro Que é disfuncional Que não leva A uma reflexão efetiva Só nos faz sofrer E aí não cumpre O seu objetivo Mas por que Que geralmente Isto acontece Por que Que muitas vezes A culpa No nosso movimento Ela vem Num espectro Que é disfuncional Por que Que ela vem Maior Do que ela deveria Viver Eu digo Que não existe Uma fórmula Para isso Não imagino Que exista Uma resposta Que se aplica A todas as situações Mas o que Eu tenho observado Ao longo desses anos É que quando Esta culpa Vem de um tamanho Desproporcional Vem muito maior Geralmente Isto está atrelado Ao nosso movimento Lá atrás Geralmente Na infância Geralmente Quando nós Aprendemos A respeito De erro Especialmente Como nós lidamos Com o erro Por que Existem famílias E aí Às vezes Vale a pena Você refletir Um pouco Sobre isso Na sua história Tanto na sua família Como na sua experiência Na escola Com as pessoas Importantes Para você Se na sua família Ou se na escola Na educação Que você recebeu Aquele ambiente Era um ambiente Onde o erro Era punido Era apontado Você errou Está errado Vai ficar de castigo Vai isso Então O ambiente Onde você cresceu O ambiente Onde você foi educado Tinha o erro Como algo a ser Punido Evitado Condenado Ou tinha o erro Como uma oportunidade De aprendizado Poxa Entendi aqui Que você errou O que é que faltou Aqui O que é que você Não compreendeu O que é que você Aprendeu Com este erro Qual foi a transformação Qual é o tipo De educação Que nós recebemos A respeito De erro A respeito De culpa Pessoas que receberam Uma educação Mais rígida Nesse sentido Apontando o erro Como algo ruim A ser evitado Muitas vezes O erro Em muitas famílias Era motivo De piada Motivo De chacota Motivo De humilhação Motivo De exposição De vergonha Então quando a gente Passa por uma educação Nesse sentido Geralmente Esta culpa Fica printada Em nós De um tamanho maior Exatamente Muitas pessoas Apanhavam Quando erravam E veja Imagino que Alguns aqui Ainda viveram isso Porque é relativamente Recente Quantos Apanharam Inclusive Na escola Porque Houve uma época Na escola Inclusive Que você era colocado De castigo Quando você errava Existe uma punição Muitas vezes Física Quando você errava Na escola Na escola Inclusive Nas famílias Então Exatamente Quantas vezes Nós escutamos Coisas desse tipo Ah, você é burro Você é incompetente Exatamente Com a palmatória Exatamente Então Quando a gente Tem este reflexo De educação Nas nossas vidas O como Existe uma tendência Não que seja regra Mas uma tendência A Considerarmos Uma tendência A considerarmos Um pequeno erro Um grande erro Uma pequena culpa Se transforma Numa grande culpa Este é o reflexo Na vida adulta Geralmente São pessoas Que se tornam Muito exigentes Que se cobram demais Que não se permitem Errar Geralmente Desenvolvem Um traço De perfeccionismo Veja Não que seja uma regra Não estou dizendo Ah, aconteceu isso comigo Vou desenvolver isso Não, não é isso Mas há uma tendência E isso Muitas vezes Nos leva Para um lugar De rigidez E de sofrimento Muito grande Então este é um Dos possíveis motivos Da culpa Vir muito grande Uma outra coisa Também que eu vejo Acontecendo Muitas vezes São pessoas Que convivem Hoje Num contexto Atual De relações Onde Há uma tendência As pessoas Com quem Nós nos relacionamos A transferirem A culpa E às vezes Em alguns relacionamentos Isso acontece De forma tóxica Inclusive Uma pessoa Usa aquilo Como artifício De manipulação Para sempre Culpar o outro Ah, você é isso Você é aquilo Você Você não tem competência Para isso Você não consegue Fazer aquilo Nada do que você faz Está certo Quantas vezes Nos nossos relacionamentos Atuais Nós vivenciamos isso Uma pessoa Que diminui A outra Por insegurança Para controlar Não importa São questões De cada movimento Mas quantas vezes Nós vivemos isso Ainda hoje Ainda hoje Infelizmente E muitas vezes Nessa relação Se eu tenho Um momento de vida Onde a minha autoestima Está um pouco mais Fragilizada Estou um pouco Fora do meu eixo Com a minha autoconfiança Um pouco abalada Quantas vezes Nós não compramos Essas falas Que pode ser Uma característica Do narcisista Pode sim Este movimento De diminuir O outro Pode ser Quantas vezes Quantas vezes Nós compramos Essa ideia Ah, então Eu não sou Inteligente o suficiente Não sou bom o suficiente Não sou capaz Não sou bom nisso Não sou bom naquilo Quando a gente Tem esse Quando a gente Tem esse Contexto Instalado A gente também Tende a sentir Voltamos A gente também Tende a sentir Uma culpa maior Certo Mas Lembremos Que o objetivo De olhar Para a infância Que nós tivemos O tipo de educação Que nós tivemos Não tem por objetivo Nos colocar Numa postura Que é vitimista No sentido De dizer Ah, então A minha vida é assim Porque eu recebi Esse tipo de educação Não há nada Que eu possa fazer Não, não é sobre isso É reconhecer Que lá Quando aquilo aconteceu Nós somos vítimas Se nós vivemos Isso hoje Em alguma relação Nós somos vítimas Desse tipo de situação Algumas pessoas São vítimas Desse tipo de situação Hoje Mas a gente tem A oportunidade De transformar E fazer um movimento Diferente daqui Para frente Dentro da nossa história Certo Hoje entendemos Recapitulando Que a culpa No seu espectro Funcional Funciona como Uma bússola moral Nos leva A uma reflexão Do nosso comportamento Da nossa ação Da nossa atitude Perfeito Reflito Se tem alguma coisa Para fazer Siga em frente No espectro Que é disfuncional Desfuncional Nos leva Para um lugar De sofrimento De muitas vezes Castigar-se Flagelar-se E um looping De muita dor Em relação A uma culpa Que vem Em desmedida Na maioria Na maioria das vezes Em função De algo Que nós vivemos Ou de um contexto Que nós estamos Inseridos Certo Esse era o nosso Objetivo de hoje Entender Para que serve a culpa E quais são Quais são esses dois Quais são esses dois Espectos Que ela pode Atuar Certo Este tipo de educação Também pode causar Medo na vida adulta Geralmente Medo do que? Medo de errar Medo de decepcionar As pessoas Medo de não ser suficiente Este é o medo Que muitas vezes Vem como reflexo Que vem como reflexo Deste tipo de educação Que muitos de nós Recebemos Então Hoje eu tenho medo De errar Medo de falhar Medo de não ser suficiente Medo de não dar conta Das coisas Isso vai ficando De um tamanho Muito grande Certo? Amanhã Mais um passo Dentro do nosso Amanhã Damos mais um passo Que é o que nós Faremos com isso Certo? Muito bom Muito bom Sentados Coluna ereta Relaxa os ombros Apoie os dois pés No chão Ou cruze as pernas Na posição de lótus Como você preferir Se for confortável Feche os olhos Se não for confortável Mantenha os olhos abertos E desça o olhar 45 graus Em relação ao chão Tá bom? Nós vamos Inspirar pelo nariz E soltar pelo nariz É natural Que ao longo Dessa nossa meditação Venham pensamentos Lembranças Emoções Sensações físicas Caso venham Não brigue com isso Agradeça E volte a prestar atenção Na respiração Esse é o nosso objetivo Ok? Inspirando pelo nariz E soltando pelo nariz Ao inspirar Nós vamos contar mentalmente Um Dois Três Vamos fazer uma pausa E ao expirar Também pelo nariz Nós vamos contar mentalmente Três Dois Um No seu ritmo E no seu tempo Iniciando Tchau 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 Respire Tchau Respire profundamente Interrompa a contagem E observe como você se sente agora Observe o seu estado interno nesse momento No seu ritmo No seu ritmo No seu tempo Sinta os pés Mexa os pés As pernas As mãos Os braços Os ombros O pescoço E no seu ritmo E no seu tempo Abrindo os ombros Como você se sente agora Como sempre Muito bom encontrá-los Amanhã damos mais um passo Beijo Até amanhã